Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, iniciando mais um vídeo de inspeção e embalo, desta vez aqui, disco de freio dianteiro para a moto Shinerei Explorer, produto novo, original, já foi inspecionado aqui pelo GAP Guarani Auto Peças, produto está marcado, junto acompanha em um panfleto com endereço de loja física e virtual, produto foi embalado em plástico micro PVC, para impedir que empoere, suje, arranhe ou estrague, está certo? Produto novo, original, do qual vai ser embalado agora há pouco, e juntamente também o cliente vai receber um panfleto com endereço aqui, que seria este, e este aqui da promoção Cliente Satisfeito Guarani Auto Peças, caso o Marcelo queira participar é só enviar um vídeo mostrando que pesquisou pela internet, que achou no Guarani Auto Peças, recebeu o produto que nos qualifica e indica perante a internet, o cliente fazendo este vídeo e nos enviando via WhatsApp, ele ganha 10% de desconto na próxima compra, então está aí Marcelo, o seu produto vai começar a ser embalado agora pelo Guarani Auto Peças.